São com credibilidade. Levado até você, por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é notícia nesta segunda-feira. Ministro da Saúde anuncia hoje em Manaus ações de combate a covid no estado. Governador diz que o hospital Newton Lins será reaberto nas próximas horas. Manaus teve cento e quarenta e quatro enterros no domingo e bate recorde diário desde o início da pandemia. Festas clandestinas são fechadas durante fiscalização no final de semana. Mais cinco meses, Brasil volta a superar a marca de mil mortes por covid na média móvel. Auxílio emergencial. Caixa libera nessa segunda saques de últimas parcelas para nascidos em maio. Chave da prisão onde Napoleão morreu, vai a leilão no Reino Unido. Presidente da Câmara dos Representantes diz estar pronta para iniciar o segundo processo de impeachment contra Donald Trump. Rapaz é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de casa no Armando Mendes. Tem tiroteio entre bandidos, um morre no Jorge Teixeira. Jurado de morte, homem assassinado com cinco facadas em rua da Colônia Santo Antônio. O Jornal da Manhã, setenta e dois anos no ar, começa agora. Cinco horas e cinquenta minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarã. Boiú na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Mateira Manicoré. Palmeira FM de Manacapurú. Ófalos FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Capocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumara e Anori FM em Anori. Apui FM em Apui. Tucumá FM Nova Alipuana. Metropolitana Mix em Manacapurú. Web Rádio BDC em Altazes. Maripa FM ponto com em São Sebastião do Uatuma. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Previsão do tempo. Manaus amanhece com vinte e quatro graus de temperatura e a máxima prevista é de trinta graus Celsius. O Climatempo fala que é de noventa por cento a probabilidade de chover dezesseis milímetros. A unidade do ar é de noventa e dois por cento. Os ventos estão com quatro quilômetros hora de velocidade. Hoje é segunda-feira, onze de janeiro. Chegamos aos onze dias do ano e faltam trezentos e cinquenta e quatro para terminar dois mil e vinte e um. Dia de Santo e Gino. Também é o dia do controle da poluição por agrotóxicos. E o dia internacional do obrigado. Essa é a edição oitenta e cinco mil e cinquenta e três do Jornal da Manhã. Estamos abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Cinco horas e cinquenta e dois minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Nilson Loplasta e Hernande Sampaio. Equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas fecharam três festas clandestinas flagradas na madrugada de um bem em Manaus. Os eventos ocorriam nos bairros Dom Pedro, na zona centro-oeste e Cidade Nova, na zona norte. Além das festas, a equipe da Neote também frustrou uma um rolezinho de motocicletas no bairro Jorge Teixeira. Na ocasião, sete motos com irregularidades foram recolhidas. As festas clandestinas foram localizadas enquanto as equipes de fiscalização do Detra Amazonas circulavam pela capital para montar as barreiras da lei seca. No bairro Dom Pedro, uma boate funcionava a portas fechadas com cerca de sessenta pessoas consumindo bebidas alcoólicas. O estabelecimento foi esvaziado e o proprietário não foi encontrado. Em outro ponto do bairro Dom Pedro, as equipes identificaram outra festa com público de cerca de doze pessoas que também foi encerrada no bairro Cidade Nova, outra festa clandestina com cerca de quinze pessoas estava acontecendo em um espaço comercial. Agora eu converso com o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra, bom dia a você, Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, mais uma vez, festinhas acontecendo no final, a gente já previa isso na última sexta-feira, né, Pellegrini, que as festas aconteceriam? Pois é, Paulo, mais uma vez, a irresponsabilidade diante de tanta morte, de tanta tristeza devido ao covid-dezenove, estão acontecendo aí, né, Paulo? Muita irregularidade, muita irresponsabilidade, festas acontecendo, dando muito trabalho à Secretaria de Segurança, que está aí, apostas, está aí, Paulo, fechando festas, ontem, mais uma vez aí, como nós já conversávamos na sexta-feira, Paulo, e dizíamos que tínhamos a certeza que iria haver festa, e também teríamos a certeza que a Secretaria de Segurança estaria agindo. Está aí, Paulo, não foi diferente, mais umas vezes as pessoas aí se arriscando, e quando em risco, não, Paulo, a vida dos outros. E o pessoal do rolezinho, lá pela Zona Leste, foi detido, né, peregrino, e vamos esperar que esse rolezinho que acontece, não só ali naquela área, mas como outras, como já denunciamos também na na sexta-feira, venham a ser presos também, porque muita irresponsabilidade, centenas de motocicletas durante a madrugada trafegando pelas ruas da cidade em alta velocidade. Pois é, Paulo, no começo dessa madrugada, Paulo, tive a satisfação de ver uma blitz na avenida Grande Circular, com sete plataformas, né, grande trabalho do pessoal aí da do trânsito, as autoridades de trânsito, da Secretaria de Segurança, fazendo bonito, Paulo Guerra, estavam ali com sete plataformas e com certeza encheram as sete, já no final da noite de ontem, entrando pela madrugada de hoje, sem contar também com as operações que rolaram aí, Paulo, a partir da sexta-feira. Ontem, foi uma festa na Avenida Grande Circular, rapaz, sete plataformas, Paulo, duas delas, quando o passeio, já estavam cheias. Peregrine, uma criança, eh, está sendo maltratada constantemente, e isso acontece no, é no Cacau Pereira, Peregrine? É no Cacau Pereira, Paulo Guerra, as informações, né, as denúncias, eh, chegaram até nós, Paulo, são relatos aí, eh, tristes, Paulo, tudo acontece, Paulo, lá na, na rua, lá no, 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 deixa eu achar aqui a rua, Paulo, na rua cinco, é no Cacau Pereira, Paulo, não chegou a informação, eh, a criança já teve várias passagens pelo conselho tutelar, nós ontem mesmo já tivemos o cuidado de conversar com a Fabiana Gomes, que é conselheira tutelar, lá no município de Landuba, faz um grande trabalho, Fabiana fez aí em poucos meses, o que eles não fizeram em muitos anos, ela tá agindo forte, nós já, eh, passamos a informação pra ela, Paulo Guerra, uma situação realmente muito difícil, onde a mãe e o padrasto, eh, maltrato muito um rapazinho aí de apenas doze anos de idade, Paulo, nós já temos todas as informações, iremos passar o conselho tutelar, iremos passar a delegacia do menor, para que esse tipo de situação não venha, continuar acontecendo. Tá bom, Pelegrine, tivemos aí um tiroteio entre bandidos no Jorge Teixeira e um morreu, Pelegrine? Um morreu, Paulo Guerra, teve um, uma troca de tiros lá no bairro Jorge Teixeira, foi um negócio que assustou todos os moradores, daí Paulo era bala pra lá, bala pra cá, acabou acertando aí um desses envolvidos, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, em estado grave, Paulo, lá ele acabou morrendo. Pelegrine vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, com outras mortes que aconteceram também de forma violenta, bom trabalho pra você, Alberto. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar assim com essas e outras informações, dizendo, Paulo, que agora há pouco, por volta de cinco e vinte da manhã, agora há pouco, Paulo, chegou a informação, já temos vídeos e fotos de um banco, né, aliás, de um caixa, que foi o cofre do banco também, do, do posto de gasolina, foi, né, os bandidos explodiram, trata-se do cofre do posto Aten, na avenida Maneca Marques, ali no parque dez, próximo a, ali, o parque do Mindu, viu, Paulo? Polícia lá nesse momento, muita movimentação, é que bandidos explodiram o cofre do posto Aten, na avenida Maneca Marques, no parque dez. Daqui a pouco, o Pelegrine vai trazer mais detalhes sobre esta ocorrência. O Chile Manaus oferece cinquenta e duas vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira. Por conta da pandemia da covid-dezenove, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão e os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus ponto empregos arroba gmail ponto com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida. O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo carteira de trabalho digital ou acessar este site. WWW ponto GOV ponto BR barra trabalho. Para concorrer às vagas deve acessar o site emprega Brasil ponto MTE ponto GOV ponto BR para fazer a solicitação de cadastro. O prefeito de Iranduba Augusto Ferraz decretou lockdown de quinze dias para tentar impedir o avanço da covid na cidade em comunidades próximas de Iranduba. Repórter J. Rai tem mais detalhes. Paulo Guerra e Eduardo Silva o novo coronavírus segue apavorando Iranduba e enlutando famílias. Entre sexta-feira e a noite de ontem segundo o diretor do hospital Ilda Freire Mardem Barros quatro óbitos foram registrados. Dos trinta leitos da unidade que é a única do município vinte e três estão ocupados por pacientes infectados pela covid dezenove doze deles em estado grave. Ontem a prefeitura recebeu do empresário Mamude Camili do estaleiro Juruá a doação de mais de trinta cilindros de oxigênio. Um componente importante na estrutura do hospital que não vinha tendo o produto em quantidade suficiente. O cenário alarmante da pandemia levou o prefeito Augusto Ferraz a decretar lockdown por quinze dias contados a partir da noite do último sábado. Para o prefeito e o secretário de indústria, comércio, turismo e desenvolvimento econômico Moisés Lopes essa é a única forma de inibir a disseminação do vírus. Sei que é ruim para o comércio mas nós não aguentamos mais o nosso hospital tantas pessoas que chegam lá para ser atendida. nós temos que realmente usar essa ferramenta do lockdown para que a gente possa diminuir essa proliferação do covid-dezenove. O comerciante ele fica preocupado que o bem maior é a vida então nós devemos seguir todos os protocolos de saúde e devemos prevenir. O secretário municipal de saúde Daniel Barroso explicou que a decretação de lockdown é para mostrar à sociedade o nível de gravidade da pandemia. Utilizamos a ferramenta de lockdown pra que todos compreendam o caso que Iranduba está passando. Ainda segundo Daniel Barroso, o hospital Ilda Freire está atendendo apenas aos casos mais graves. Pacientes com suspeita de covid-dezenove devem se dirigir a central de triagem que está funcionando de domingo a domingo das sete às dezenove horas no centro de convivência do idoso Honorina Lopes no bairro Cidade Nova. Nesta semana uma outra central será instalada no distrito de Cacau Pereira. Seis horas, um minuto e banal. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, show dos bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, lá em Altazes. Vós seis irmãos no porto de São Raimundo. Vós Cabocla, Vila Rica de Cafiana. Vós Amiga, Lago Duribão. Beruri Josivan em Beruri. Vós da Assembleia de Deus no Caldeirão. Vós Um Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amateri. Rádio Voz de Canutama. Vós da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Alenço. Vós da Uniamundar ponto web rádio. Vós da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Ué, Rosaria U, Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera, na Foz do Carumã, distrito de Borba. O Ministério da Saúde do Japão anunciou nesse domingo que foi encontrada uma nova variante do coronavírus em quatro pessoas que estiveram no Amazonas e voltaram ao país asiático no dia dois de janeiro. Segundo as autoridades japonesas, trata-se da variante B um ponto doze quarenta e oito e é semelhante aos vírus encontrados na África do Sul. As informações são do site o Antagonista. Em decorrência do aumento recorde de pessoas infectadas pela segunda onda da covid-dezenove no Amazonas, o deputado estadual Álvaro Campello do Progressistas enviou ofício ao prefeito de Manaus da Via Aumenta do Avante propondo medidas de restrição ao número de passageiros no transporte público da capital amazonense enquanto durar a pandemia. Baseado em dados divulgados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana ou o parlamentar alerta para o número de passageiros e se aproxima de trezentas mil pessoas por dia nos ônibus, mesmo no patamar anterior à pandemia, um percentual de sessenta e sete vírgula seis por cento da média diária de usuários do período de quando não havia isolamento social. Caso a medida seja adotada pela Prefeitura, Álvaro Campello propôs que os amarelinhos possam também ser utilizados para suprir a eventual redução da frota convencional e com isso evitar os atrasos das linhas. Além disso, o ofício recomenda a distribuição de álcool em gel na entrada e na saída dos ônibus. O prefeito Davi Almeida fez um desabafo no início da noite de ontem sobre a situação da covid em Manaus em uma live nas redes sociais. Almeida classificou a segunda onda da doença como devastadora e disse que quase oitenta e cinco por cento dos pacientes que estão procurando atendimento estão com a doença agravada. Manaus bateu o recorde de enterros diários desde o início da pandemia. Foram cento e quarenta e quatro pessoas sepultadas apenas no dia de ontem. Delas, sessenta e duas tiveram a causa confirmada para a covid-dezenove. A última vez que a capital amazonense teve tantos enterros em um único dia foi em vinte e seis de abril, quando foram registrados cento e quarenta sepultamentos. E o Amazonas registrou vinte e duas novas mortes por covid-dezenove e novecentos e sessenta e cinco casos da doença nas últimas vinte e quatro horas. Segundo o boletim epidemiológico deste domingo, o total de infectados chegou a duzentos e três mil novecentos e sessenta e um e o número de óbito subiu para cinco mil setecentos e um. O governador Wilson Lima anunciou neste domingo que o hospital Newton Lins deve começar a operar em setenta e duas horas com afeto inicial de oitenta e um leitos clínicos e vinte e dois de unidade de terapia intensiva UTI para atendimento a pacientes com covid dezenove. Wilson Lima esteve na unidade para acompanhar a montagem das estruturas dos leitos e o abastecimento de medicamentos. Hoje domingo o nosso pessoal continua trabalhando, abastecendo farmácia, montando os leitos e nossas forças estão todas concentradas pra que a gente possa abrir mais espaços e expandir a nossa rede de assistência. Aqui nós estamos abrindo inicialmente oitenta e um leitos de enfermaria e mais vinte e dois leitos de UTI e a nossa previsão é que esses leitos estejam disponíveis nas próximas setenta e duas horas. Nós estamos fazendo uma força tarefa pra que isso daqui esteja pronto pra atender os nossos irmãos que estão sendo acometidos pela covid. Wilson Lima também destacou o apoio de órgãos e da iniciativa privada nessa força tarefa. Nós estamos todos os dias reunidos buscando parcerias com a prefeitura, com o governo federal, com a iniciativa privada, pra que a gente possa fazer a ampliação, abrir espaços como esse daqui. Aqui por exemplo, nós temos o apoio aqui do pessoal da Newton Lins, temos o apoio da Transire que tem cedido os equipamentos, temos apoio da Justiça Federal, a doutora Jaisa Frasch foi importantíssima pra que a gente pudesse ter esse material que foi utilizado naquele hospital de campanha da prefeitura. Enfim, estamos juntando todos os esforços pra que a gente possa aumentar o máximo possível a nossa capacidade. A Secretaria de Estado de Saúde junto com o Centro de Serviço Compartilhados lançou no sábado o chamamento público para a realização de dispensa e de licitação com o intuito de contratar empresas interessadas em prestar serviços para o estado no hospital Newton Lins na zona centro-sul de Manaus. O secretário da Secretaria de Estado de Saúde, Marcelo Campello, disse que a partir dessa segunda-feira várias sessões vão ocorrer ao mesmo tempo para o recebimento de propostas e documentação das empresas interessadas. A partir de amanhã, segunda-feira, várias sessões vão ocorrer ao mesmo tempo para recebimento de propostas e documentação das empresas interessadas em prestar serviço aqui, de forma cem por cento transparente e aberta ao público que quiser. Esse foi uma das condições que inclusive o governo do Amazonas, eu particularmente na Secretaria de Estado, impus como condição para podermos utilizar esse espaço, cem por cento de transparência em todas as ações de contratação com o aval dos órgãos de controle. A SESI iniciou o recrutamento de profissionais para o reforço da rede assistencial de saúde pública para o hospital Newton Lins. Devem atuar cerca de quatrocentos e quarenta profissionais entre enfermeiros e médicos, intensivistas, clínicos gerais, fisioterapeutas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e técnicos da área administrativa. Marcelo Scantelo também disse que está sendo feita uma força tarefa e nos próximos dias o hospital Newton Linsa esteja em operação. Fizemos uma seleção de profissionais, tanto da própria rede, fizemos o segundo contrato daqueles profissionais da nossa rede, que só tinha um contrato, aqueles que quiseram, fizeram o segundo contrato, nós estamos trazendo parte pra cá, fizemos um chamamento de RH via Ministério da Saúde, com o Banco de Dados dos Ministérios da Saúde, onde vários profissionais se inscreveram e já estão sendo contratados, parte para vir pra cá também. Estamos conversando com o Corpo de Bombeiros para remanejamento de profissionais do Corpo de Bombeiros, também que estão lá na Policlínica Gilberto Mestrinho, que já tiveram experiência no ano passado no combate ao covid também, parte para vir, vir para autuar aqui nessa unidade, enfim, estamos fazendo uma força tarefa já há quarenta oito horas, virando a noite para que nos próximos dias o hospital esteja em operação. Seis horas onze minutos em Manaus. O ministro da saúde Eduardo Pazuello vem a Manaus nesta segunda-feira para anunciar um plano de contingência para o Amazonas, estado que vive um avanço nos números de infectados e mortos pela covid-dezenove. De acordo com o Ministério da Saúde, Pazuello deve anunciar esforços que vão da reorganização do atendimento nos postos e hospitais ao recrutamento de profissionais de saúde, a abertura de leitos de UTI e ao envio de equipamentos, insumos e medicamentos. A tarde o ministro deve participar da entrega de dez leitos de UTI e cento e dezoito leitos clínicos no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Durante a visita ao ministro a Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que pretende discutir com ele o início da vacinação contra a doença no estado. Em vídeo publicado numa rede social, Lima informou que o Amazonas deve ter um plano diferenciado, levando em consideração nossa logística. Nós estamos na maior região do país em que muitos lugares só se chegam de barco às vezes de avião. O vídeo foi gravado de dentro do almoxerifado da Fundação de Vigilância Sanitária Estadual, onde o governador disse abrir um estoque de quatrocentos e quarenta mil seringas e agulhas para o início da vacinação. Um novo lote de um e meio milhão de unidades deverá ser recebido em vinte e cinco de janeiro, anunciou ele. Polícia. Polícia. Um bebê de apenas sete meses morreu neste domingo depois de sofrer uma queda. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo informações do delegado Fábio Silva, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, a criança estava com a mãe no momento do acidente. O bebê foi socorrido e encaminhado ao ponto de socorro da criança na zona leste e o Joãozinho, mas não resistiu. A mãe da vítima deve ser conduzida à delegacia de homicídios, onde vai prestar esclarecimentos sobre esse caso. Roberto Pelegrini, tivemos a explosão de um caixa eletrônico ou de um cofre? Foi de um cofre para o guerra, o cofre onde o banco, aliás, onde o posto guarda o dinheiro, né? E os bandidos foram lá, Paulo, e explodiram esse cofre e a movimentação é grande nesse momento, o posto é um posto ar, tem na avenida Maneca Marques, no bairro Parque 10, ali pertinho, Paulo, da daquela área do Mindu. Peregrini, há informações de que no bairro de educanos os bares são fechados e quando a polícia vai embora, o dono trata de abrir e os frequentadores entram e fecham a porta e o pessoal fica lá tranquilamente bebendo peregrino e longe dos olhares das autoridades. Pois é, Paulo, né? Tivem responsáveis, né? Verdadeiros bandidos que vêm fazendo esse tipo de coisa, sabe, Paulo? Esses donos de estabelecimento, até mesmo os frequentadores deveriam ser presos, né? Ter um local para guardar esses malfeitores, esses bandidos que ficam espalhando os vírus aí para as pessoas que estão aí se guardando e de repente vem um desgraçado desse, vai pombar, vai beber, vai ser andar em festa clandestina e acaba espalhando para quem não tem nada a ver com a conversa. Peregrini, a meteorologia prevendo hoje dezesseis milímetros de chuva também conhecida como precipitação pluviométrica. E eu pergunto a você, como está o tempo nesse instante, aonde você se encontra? Muito bem, Paulo, começando a ficar claro, né? Sem pernúcio de chuva, pelo menos até o presente momento. Nós estamos, Paulo Guerra, nas proximidades aqui da rotatória do bairro de São José e aqui próximo ao terminal cinco e tá tudo na mais absoluta tranquilidade, não tem ameaça de chuva não, Paulo, porém, choveu um pouco aí no final da noite, tem pista molhada, mas já tá começando a ficar claro. Roberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, movimentação intensa nos prontos socorros da cidade, pronto socorro vinte e oito de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, um outro homem deu entrada furado a faca e duas pessoas deram entrada vítima de agressão física, com uma arma de fogo, munição e drogas, um suspeito que foi preso, o nome dele é Charles, tem dezenove anos de idade, foi preso ontem pela manhã, era por volta de dez horas da manhã lá na rua Santa Helena, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo, de acordo com os policiais que prenderam esse desgraçado aí, Paulo, ele estava, os policiais da vigésima sétima SICOM, ele estava armado, estava com droga, estava com dinheiro, deve ser aí fruto já do 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 apurado, estava liso, rapaz, tinha o que? Cinquenta e sete reais no bolso e duas moedas e um revólver, assim que é ser traficante, isso lá é traficante, isso aí é um desgraçado, com cinquenta e sete conto no bolso, liso e ainda assim foi preso pela polícia, grande trabalho da polícia que prendeu esse aviãozinho de droga aí, que é um liso, diz que vendedor de droga, com cinquenta e sete conto no bolso, mas aonde? Mas, Paulo Guerra e Ouvintes do Jornal da Manhã, continua o mistério, é que Paulo, uma motorista de aplicativo desapareceu desde o último sábado, segundo as primeiras informações, ela pode ter sido sequestrada por homens encapuzados durante uma corrida, né? O carro dela, o carro que ela estava dirigindo, é um Ford Cad com grafite que não foi ainda localizado, não foi passado a placa e segundo relato de testemunhas, a vítima teria aceitado uma corrida para o condomínio viver melhor. Os colegas de plataforma realizaram buscas, Paulo, até o começo da noite de ontem, mas até esse horário, ela não havia sido encontrada, nem ela e nem o carro, conversava com o motorista de aplicativos agora há pouco e daqui a pouco nós vamos ter mais informações, a polícia também está eh ligada, está trabalhando nesse assunto, Paulo, já que foi pra uma área vermelha, ali na área do conjunto Viver Melhor, na zona norte da cidade, ali pertinho da barreira, o negócio não está fácil e a polícia está procurando e também há muita preocupação na categoria, onde foi parar, onde é que está essa motorista de aplicativo, desaparecida desde o último sábado. Pronto, socorro Júlio Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, com gol, com bom Júlio Lúcio no final de semana, uma pessoa deu entrada vítima de uma agressão física grave, apanhou a pauladas, apanhou a pedradas, apanhou a tijoladas, as informações não conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que esse homem apanhou e apanhou muito, o fato deu-se ali na área da do Galo Carijó, pra quem não conhece onde é a comunidade Galo Carijó, é ali no Ouro Verde, esse homem pegou uma pisa, foi levado ao Júlio Lúcio e não se sabe ainda o motivo pelo qual ele apanhou e apanhou tanto. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto, socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Daí, Paulo Guerra, daí, Paulo Guerra, o homem deu entrada da vítima de agressão física também, acabou apanhando e apanhou do próprio cunhado. O desentendimento ontem, Paulo Guerra, por pouco, não acaba em tragédia. Os dois cunhados brigaram e brigaram muito, dizeram, dizeram aí, disseram, disseram a polícia que os dois brigavam, porque um estava valente pro lado da irmã do outro, aí, ah, que é valente pra ela, então vem. Daí, acabou pegando uma pisa e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Em diabrado, com uma faca na mão, ele faz de graça. Elemento conhecido como Eduardo, apenas Eduardo, estava armado com uma faca, ele estava bebendo em um bares nas proximidades do conjunto Manoa, ali por trás do Manoa, quando de repente, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele estava assistindo o jogo do Flamengo, ficou com raiva, começaram a fazer gozação dele e tal, daí Paulo Guerra, Eduardo, flamenguista, pegou uma faca e foi pra cima do oponente e deu-lhe uma violenta facada na barriga. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o homem foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, o Eduardo, bandido, safado, ordinário, só tem a cara de besta, mas é perigosíssimo, com uma peixeira na cintura, com uma peixeira na mão, ele faz desgraça, depois de cometer o crime, Eduardo fugiu pro rumo da Max Teixeira, com a arma do crime, ainda pingando o sangue da vítima. Faça de tudo, só não fale de futebol com Eduardo, que você pode partir dessa para pior. Esse Eduardo é um sujeito de aproximadamente um metro e noventa, forte, alto, morador, dali da área do Monte Sinai, tá sendo procurado pela polícia após esfaquear o homem. Eu nunca confiei nesse Eduardo, não vale nada esse Eduardo lá do Monte Sinai, que fugiu com a faca na mão. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente assassinado, trata-se de Orton Abreu de vinte e sete anos, morreu em uma troca de tiro entre bandidos no bairro João de Teixeira. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, após o tiroteio que deixou os moradores aterrorizados. Ele estava no meio do tiroteio e acabou levando um balaço e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, de tudo foi feito para salvar a vida. A vida do Orton, entretanto, ele não revestiu aos experimentos. Daniel Lucas, de vinte e quatro anos, foi morto na bala, foi morto a tiro. Isso aconteceu dentro da casa onde ele morava, no bairro Armando Mendes. Ele, o crime pode se tratar de um latrocínio, até mesmo misturado aí com crime passional. Dois homens saíram da casa levando objetos da vítima e depois fugiram. As informações dão conta de que a vítima entrara na sua própria casa na companhia de outro homem. Logo depois, um carro chegou e esse homem que estava dentro da casa levou os objetos para o carro e depois foi constatado que o dono da casa, o Daniel já estava morto. Ele foi morto com um balaço na cabeça. André Nilo foi barbaramente assassinado a pacas. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na rua Curará, lá no bairro Colônia Terra Nova. O assassino fugiu e até o presente momento não foi identificado. A vítima morreu com cinco sacadas, cinco violentos golpes na barriga. O assassino está sendo procurado pela polícia. Delegacia especializada em homicídios e sequestros, departamento de perícia técnica científica, estiveram no local do crime e já fizeram os primeiros procedimentos lá mesmo, no local onde o corpo foi encontrado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas setenta e sete, setenta e sete exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada. Onde o passarinho da morte o passarinho da morte levou dois que estavam envolvidos em crimes e os dois, os dois que morreram, as mortes têm características de acerto de contas. Aliás, não foi dois, foi três que partiram. Essa fala pior. Reforçando mais uma vez Paulo Guerra, o agressor de criança, o padrasto que adora esmurrar, bater no próprio, no próprio enteado de apenas doze anos de idade, já foi denunciado para o conselho tutelar que tem na, ah, o comando a Fabiana Gomes, esse daí é um bandido que vive agredido, já, a criança já foi várias vezes para o conselho tutelar, vítima dessas surras, é com cabeça quebrada, é com braço quebrado, com hematomas no olho, a criança fica deformada de peia quando esse bandido desgraçado lá do município de Iranduba, ali na área do Cacau Pireira, ele mora na rua cinco, ou agressor, ou tu que gosta de bater em menino, bota pra cima meu irmão, quando quiser bater em mim, vem bater em mim pra te ver como é que é o negócio, bota pra cima. Praticamente todo dia eu tô aí na área, sabe disso, vai bater em criança, não bate nele, não mano, vem bater em mim pra te ver como é que é a parada, bota pra cima da boia, agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Único representante da região norte nas quartas e final da série D do Campeonato Brasileiro, o Fast foi derrotado pelo Novo Horizontino três a zero e ficou pelo caminho na competição. A partida aconteceu ontem à tarde no estádio Jorge de Bias em Novo Horizonte. Com resultado, o Tigre do Vale avançou para a semifinal e conquistou o acesso à série C. Com a eliminação, o Fast agora volta às suas atenções para a temporada deste ano. O próximo compromisso do rolo compressor será pela primeira fase da Copa Verde contra o Independente do Pará no dia vinte na Arena da Amazônia. Os jogos de ontem pela série A do Campeonato Brasileiro. Vasco três, Botafogo zero. São Paulo um, Santos, São Paulo zero, Santos um. Internacional um, Goiás zero. Apesco Goianense um, Bahia também um. Flamengo zero, no Maracanã, Ceará dois. Apesar da derrota, o São Paulo continua líder com cinquenta e seis pontos e agora seguido de perto, com cinquenta e três pontos pelo Internacional. O terceiro é o Atlético Mineiro, quarenta e nove pontos, mesmo a pontuação do Flamengo que é o quarto. Na zona de rebaixamento aparecem o Bahia, Goiás, Botafogo e Coritiba. O técnico Rogério Sene comentou a segunda derrota seguida do Flamengo dois a zero para o Ceará, golos de Vina e Kelvin como mandante no Maracanã. Entrevista coletiva que começou mais de uma hora depois da partida, o treinador teve dificuldade de explicar mais um insucesso. O técnico fez discurso sincero ao ser questionado sobre garantias da direção em seguir o trabalho mesmo com resultados ruins no comando do Flamengo. No futebol não existe garantia. É a única garantia que eu te dou. Você precisa conquistar a garantia com resultados. Os resultados são ruins perto do que esse grupo pode fazer. A diretoria tem direito de tomar qualquer decisão. O desempenho como comportamento diário é bom, mas como resultado deixa a desejar, admitiu ele. O clube do Remo venceu passando de novo por um a zero ontem no estádio Olímpico Mangueirão em Belém pela quinta rodada do quadrangulado da série C do campeonato brasileiro. Em um dos clássicos mais aguardados da história do futebol paraense, o Leão Azul marcou com Salatiel aos trinta e quatro minutos do primeiro tempo, mas também contou com as brilhantes e decisivas defesas do goleiro Vinícius para assegurar o resultado. Como no outro jogo do grupo entre Londrina e Piranga do Rio Grande do Sul, houve empate o Leão Azul paraense pode comemorar o acesso antecipado a série B. O Papão brigará por uma vaga na última rodada. Novo Horizontino e Mirassol de São Paulo, Altos, o Piauí e Floresta do Ceará garantiram acesso para a série C de dois mil e vinte um. Bragantino e Atlético Mineiro jogam nesta segunda-feira às vinte horas em duelo que pode fazer o time mineiro encostar na ponta da tabela e tem e também levar o time paulista para a zona de classificação da Sul-Americana. Últimas notícias. A Cândido Econômico Federal libera nesta segunda-feira os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para três e meio milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento dessa segunda é para os trabalhadores nascidos em maio. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos cinco e seis de pagamento do benefício. O calendário de liberação segue até vinte e sete de janeiro. E a Caixa Econômica Federal informou também que mais de nove vírgula sete milhões de trabalhadores optaram pelo saque aniversário do fundo de garantia do tempo de serviço FGTS desde outubro de dois mil e dezenove. Deste total oito milhões aderiram em dois mil e vinte. O saque aniversário começou em abril de dois mil e vinte. Por essa modalidade o trabalhador pode fazer uma retirada por ano de parte do valor das contas do fundo de garantia de acordo com o mês em que nasceu. Hoje começa o período de inscrições para o seja exame nacional para certificação de jovens e adultos avaliação criada para certificar competências e conhecimentos de jovens e adultos que não terminaram os ensinos fundamental e médio na idade adequada. As inscrições vão até o fim do dia vinte e dois de janeiro. São gratuitas e podem ser feitas por qualquer pessoa que não tenha concluído os estudos na idade apropriada da etapa de ensino que pretende certificar com o exame. Um brasileiro acusado de tráfico de drogas e armas e foragiro da justiça foi preso no Paraguai na madrugada de ontem. Horas após a prisão ele foi extraditado e entregue a Polícia Federal em Foz do Iguaçu no oeste do Paraná. A extradição aconteceu pela Ponte Internacional da Amizade. Segundo a Polícia Federal o pedido urgente de extradição aconteceu porque a sede da Polícia Nacional do Paraguai foi alvo de um atentado a tiros após a prisão do brasileiro. No Brasil ele possui dois mandatos de prisão em aberto ambos com processos com relação ao tráfico de drogas e armas segundo a Polícia. A Polícia Federal não informou para onde o preso será encaminhado. O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem até esta semana para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado será preciso pagar uma multa. Quem não regularizar a situação pode ficar sujeito a restrições. O prazo vence na quinta-feira para quem faltou ao primeiro turno das eleições municipais dois mil e vinte. Para o segundo turno o limite é vinte e oito deste mês. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio de aplicativo do aplicativo e-título disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou IOS. Seis horas trinta e oito minutos em Manaus. Em São Paulo quatro regiões do estado entram na fase laranja da flexibilização com liberação de atividades. Na corrida pela vacina no Brasil a Anvisa informou no fim de semana que aguarda mais documentos do Instituto Butantan sobre a Coronavac para dar andamento ao pedido de uso emergencial. A análise da Fiocruz sobre a vacina da Oxford e da AstraZeneca seguiu para a próxima fase. Os documentos foram entregues na sexta-feira e a agência tem até dez dias para decidir se dá o aval ou não. Uma campanha de vacinação evitará perdas no valor de trilhões de dólares para a economia global e em especial garantirá uma importante injeção na recuperação de países em desenvolvimento. A constatação faz parte de documentos internos usados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para avaliar a aprovação de produtos como o imunizante da Pfizer. O caso brasileiro mais especificamente um cenário da falta de uma vacinação ampla no mundo geraria uma perda para a economia nacional de cerca de oitenta e nove bilhões de dólares. Uma imunização de grande parte dos países em desenvolvimento traria as perdas para apenas seis bilhões de dólares. E a Indonésia informou nessa segunda-feira que a Coronavac vacina da farmacêutica chinesa Sinovac teve sessenta e cinco vírgula três por cento de eficácia segundo os resultados preliminares da última fase de testes do imunizante contra a covid-dezenove naquele país. A vacina também é testada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan e sua eficácia foi de setenta e oito por cento para casos leves e de cem por cento contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. O consórcio de veículos e imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde consolidados às vinte horas de ontem. O país registrou quatrocentas e oitenta e três mortes pela covid-dezenove nas últimas vinte e quatro horas chegando ao total de duzentos e três mil cento e quarenta óbitos desde o começo da pandemia. Com isso a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de um mil cento e dezesseis a maior dos últimos cinco meses desde onze de agosto. A variação foi de mais sessenta e cinco por cento em comparação a média de quatorze dias atrás indicando tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia oito milhões cento e quatro mil oitocentos e vinte e três brasileiros já tiveram ou tem um novo coronavírus com vinte e nove mil cento e cinquenta e três desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de cinquenta e três mil duzentos e cinquenta novos diagnósticos por dia. Record desde que os dados começaram a ser medidos. Governadores esperam definir um cronograma de vacinação contra a covid dezenove em uma reunião com o ministro da saúde Eduardo Pazuello nessa terça-feira. O governador do Piauí Wellington Dias do PT afirmou que os estados vão pedir ao governo federal que a campanha inicie em uma mesma data nos vinte e seis estados e no Distrito Federal. Seis horas quarenta e três minutos em Manaus. O relatório da Ocean Asia, uma organização dedicada à conservação dos oceanos indica que cerca de um vírgula cinquenta e seis bilhões de máscaras faciais acabarão nos mares do planeta. A organização indica que as máscaras resultam num adicional de quatro mil seiscentos e oitenta seis mil duzentos e quarenta toneladas de poluição marinha e cada máscara levará até quatrocentos e cinquenta anos para se decompor. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita anunciou este domingo planos para construir uma cidade de carbono zero na neon zona de negócios carro-chefe de quinhentos bilhões de dólares que visa diversificar a economia baseada no petróleo do reino. O príncipe Mohamed Bin Salman disse em comentários na televisão que a cidade que será capaz de abrigar um milhão de residentes compreenderia empreendimentos urbanos positivos em carbono movidos a energia cem por cento limpa. Em comunicado, a agência da ONU para refugiados informa que mais de trinta mil centro-africanos foram forçados a fugir de suas casas para países vizinhos como Camarões, Chá de Congo e República Democrática do Congo após a votação de vinte e sete de dezembro que deu vitória ao atual presidente do país africano falte a canje toadeira. A agência da ONU informou que existem cento e oitenta e cinco mil pessoas dentro do país que haviam fugido como medida de precaução para florestas e matagás. Após nevasca histórica, a Espanha se prepara para a onda de frio excepcional. A situação continuou caótica na Espanha neste domingo, no dia seguinte, é uma tempestade de neve histórica. A nevasca Filomena, a mais forte em quase sessenta anos, começou na última sexta-feira e interrompeu o tráfego aéreo, rodoviário e ferroviário em Madri e outras regiões centrais do país. Falências de passageiros e de membros da tripulação que estavam a bordo do Boeing sete três sete das companhias que caiu no mar da Indonésia logo após a decolagem, acompanham aparentimos a operação de busca feitas pelas autoridades do país. Havia sessenta e duas pessoas no voo que saiu da capital Indonésia, Jakarta, no último sábado, com destino a Ponte Anak. As caixas pretas da aeronave foram localizadas no no domingo, assim como peças do avião e restos humanos, o que diminuiu a expectativa de que haja sobreviventes no desastre. Nenhum passageiro foi formalmente identificado, mas familiares e amigos têm compartilhado histórias de seus entes queridos enquanto aguardam por notícias. O ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, pediu união neste domingo após o violento ataque ao Capitólio dos Estados Unidos na quarta-feira que o astro do cinema descreveu como uma tentativa de golpe do presidente Donald Trump e comparou a violência nazista. Em um vídeo postado no Twitter, o astro de Hollywood comparou os acontecimentos da última quarta-feira à noite e como a noite nos cristais, quando hordas e nazistas atacaram entre outros atos de violência, as vítimas de lojas e judeus em mil novecentos e trinta e oito. A presidente da Câmara dos representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou neste domingo que está pronta para iniciar o segundo processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, a menos que ele seja destituído do cargo nos próximos dias. Velócia principal democrata no Congresso disse que prosseguiremos com a apresentação da legislação de impeachment ao plenário da Câmara dos Representantes se Trump não for removido por seu gabinete sob a vigésima quinta emenda da Constituição com inapto para permanecer no cargo. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estará presente na cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden, noticiando diversos meios de comunicação após o presidente Donald Trump anunciar que não participará do evento. As relações entre Trump e Pence se deterioraram muito depois que o vice-presidente confirmou na quinta-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro diante das duas câmaras após um dia de violências imaginável em Washington. A Casa de Leilões Britânica Soterbis anunciou que colocou a leilão em seu site a chave do quarto onde Napoleão Bonaparte morreu enquanto estava encarcerado pelos britânicos na ilha de Santa Helena. Esta peça de metal de treze centímetro de comprimento foi encontrada em um envelope no baú de uma casa escocesa explicou David Macdonald especialista britânico em móveis da Sotersby em um comunicado. De acordo com a Soterbis o lote pode chegar a valer até que em cinco mil libras cerca de trinta e seis mil reais por uma chave velha após quatro dias de leilão que será encerrado na quinta-feira. A família que a teve sempre soube que ela estava lá em em algum lugar mas ele estava escondida acrescentou. Um soldado chamado Charles Richard Fox que estava na ilha de Santa Helena após a morte de Bonaparte em mil oitocentos e vinte e um levou a chave para a Escócia para dá-la a sua mãe que era uma grande admiradora do ex-imperador francês a tal ponto que ele havia enviado doces e livros durante o seu cativeiro. Seus descendentes finalmente encontraram a chave e decidiram leiloá-la. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. Vamos começar com o globo no Rio de Janeiro. Média móvel de mortes por covid volta a passar de mil no Brasil que não acontecia desde onze de agosto. A Folha de São Paulo. Presidente da Câmara dos Estados Unidos diz que votará a reclusão para que pense e remova Trump do cargo. O Estado de São Paulo. Paraguai entrega a Polícia Federal o Bonitão, líder de facção que assombrou a fronteira. Canalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Vacina Sputnik cinco começará a ser produzida no Distrito Federal na próxima sexta-feira. Valor econômico. Em busca de vacina, países emergentes e pobres recorrem a China e Rússia. Estado de Minas. Belo Horizonte fecha o comércio para frear o avanço da covid. Jornal do Comércio no Recife. Policial rodoviário federal e assassinado a tiros em hamburgueria na zona norte do Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Coronavírus. Japão notifica Brasil sobre nova cepa em viajantes do Amazonas. As edições impressas locais, o centenário jornal do comércio. Pazuelo traz esperança frente ao temor coletivo. A crítica. Pandemia, sistema em colapso, o drama do oxigênio. Termina aqui o jornal da manhã. Participaram dessa edição reportagens, José Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.